O Partido da Causa Operária, não é? Me conta um pouco de como é que aconteceu essa legalização nos anos 90. Essa história é interessante. Nós decidimos, em 1980, por aí, entrar no PT, que estava sendo fundado, para uma oportunidade de construir um partido grande. Então, a gente deveria entrar e lutar pelas nossas ideias, ver se o partido ia por um rumo que a gente concordasse. Ainda tivemos muita briga aí dentro, muita, muita mesmo. Uma briga no sentido de ideias. Briga de ideias, exatamente. O que eram as brigas do momento, naquela época? Ah, tinha muita coisa. Por exemplo, no primeiro momento, o pessoal queria colocar para dentro do partido os políticos tradicionais. Entendi. Então, a gente levou uma luta para impedir isso. Daí foi relativamente bem-sucedida. A gente achava que o partido deveria ser um partido realmente de trabalhadores, onde o trabalhador tivesse o poder de decisão. Daí nós não fomos tão bem-sucedidos, porque, se você olha o PT hoje, você vai ver que ele é dominado por uns engravatados. Não é pelos operários da fábrica, nada. Nós propunhamos que o partido fosse formado a partir de assembleias sindicais. No ABC, por exemplo, tudo. A direção do PT, que é mais ou menos a mesma de hoje, rejeitou. Uma parte está no pessoal agora. Nós discutimos o programa. Também teve muita divergência. Eles não queriam colocar o programa do socialismo no programa, não queriam colocar o governo dos trabalhadores. Não colocaram no primeiro programa. Então, nós tivemos todas essas divergências. E coisas práticas. Por exemplo, Na primeira eleição, nós nos opusemos a que cada candidato tivesse um fundo eleitoral próprio. Nós falamos que isso aí beneficia quem tem dinheiro. Se você é um pobre coitado lá, como é que você vai? O partido teria que distribuir o dinheiro equitativamente entre todos os integrantes. Então, nós tivemos várias dessas coisas. Várias mesmo. E aí a nossa briga com o pessoal que dirige o PT hoje, Lula, Zé Diceu, etc., chegou em um ponto na eleição de 1989, onde o Lula teve como vice um cidadão que era senador do PMDB depois do PSDB. Nós nos opusemos a isso. E aí eles decidiram, eles fizeram uma coisa muito estranha na época, que era o seguinte, e falaram, nós vamos agora regulamentar as tendências internas do PT. Quer dizer, depois de dez anos que o partido já existia, e eles falaram o seguinte, só que tem uma coisa, a tendência causa operária não vai ser regulamentada. Aí nos excluíram. Aí teve todo um... Mas teve uma justificativa plausível para isso, ou era só um jogo de poder? Ah, eles disseram que nós... Eles usavam uma expressão que era o seguinte, que nós éramos, na verdade, tínhamos duas camisetas, a do PT e de um outro partido que seríamos nós. Mas o PT era assim. O PT era uma federação de grupos. Era ilegítimo alegar isso daí depois de dez anos. Alguém queria dominar o PT. Alguém queria ser o comandante do PT naquela época. Eles queriam isso, centralizar o poder deles. Eu acho que mais eles queriam impor uma determinada linha de conduta política, que é o que acabou vigorando. Você vê que o PT, depois da primeira eleição, ele foi ampliando o leque de alianças, foi se juntando com todos os partidos tradicionais. Eles queriam ir por aí. E era uma pressão muito grande, porque, lógico, tinha muita gente que queria usar o partido como um trampolim. Não acho que os dirigentes, que eram militantes do movimento Lula, Zé Diceu, tivesse a ideia de usar o partido como trampolim. Mas eles queriam chegar a governar e eles achavam que o único meio era se abraçar com tudo que havia na política nacional. É, talvez eles não estivessem errados, só que eles também não estivessem preparados o que significaria para o próprio partido. Na minha cabeça, meio que abandonar os seus próprios princípios para obter outros resultados. Pelo que você está falando, é isso que eu estou entendendo. Vamos lá, eu nasci acreditando, que nem o Flo, eu nasci acreditando na liberdade. Vamos conversar com a galera aqui, vamos deixar todo mundo falar. E, sei lá, chega um momento que a gente começa a se vender e, para ganhar dinheiro e alcançar ao sarro voos maiores, a gente abandona a nossa premissa inicial. É, tipo, ah, o iFood não deixou a gente trazer tal convidado. É. Eles fizeram um compromisso, né, de ser um partido que dizia que ia mudar tudo e se entender com as pessoas que queriam conservar tudo como estava. Foi uma escolha pragmática dos dirigentes do PT. num certo sentido, deu certo, porque o PT chegou à presidência da República. Mas, em outro sentido, não deu tão certo, não, porque agora está tudo num impasse. O PT é um partido com grande dificuldade de mobilização. Vocês viram, né? O impeachment da Dilma, a reação do PT foi muito fraca. O sentimento de PT no Brasil também cresce. Eu não sei se ainda cresce, mas é bem grande. Isso, até certo ponto, é natural. Mas, se você tiver uma política firme, você vai ter uma polarização. Vai ter gente a favor e contra. Isso eu acho que é natural. O que eu acho que é ruim é que você não tem um partido capaz de lutar efetivamente. Você tem um grupo de parlamentares. É isso que o PT é.